Música 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 Isso, você é doido mais, amigo. Você é doido mais. Isso, você é doido. Vamos levar a nossa bagaça. Ajuda, a direita. Vamos fazer um seguinte. Tem um lado aqui, Alexandre Sacato. Esse aí. Mas vocês estão lutando de time, gente? O que está acontecendo? Vocês estão acontecendo demais? Vocês estão descontando de time, gente? Vocês estão lutando de time, gente? Vocês estão lutando de time, gente? Homens. Todos os homens pra cá. Não é só andar direito, não vai agarrar contigo. Homens. Homens aqui. Homens pra gente. Homens. Aviso homens pra lá. Homens. 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 Homens pra gente. Homens pra gente. Homens pra gente. Não. E aí E aí E aí Eu tô aqui pra jogar porque Todos Quando dizem mais é mais A besta é mais é mais Ó Comigo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ligar o O time Pra ser A besta A besta Não tem Tem mais pressão que você não Ou seja A besta é a besta Vamos ganhar Vamos ser forte aqui ok? Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos Vamos lá E aí Vamos ganhar E aí 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 Uou Uou E aí Begou 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 Ah, já, 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 já queira Ah, já, 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 já E aí 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 Begou Well, I'm not mad. Let me know. Don't you want to say that you Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada.